Olá, está iniciando agora o bate-papo com Rua Sei, analista de mercado da Grão Direto. E a partir de agora, toda segunda-feira o Portal AgroLink vai contar com a presença de Rua para falar sobre o mercado da soja e o que vamos esperar nesta semana. Olá Rua, seja bem-vindo. Conta para a gente qual é a projeção para a soja, já que na última semana houve uma queda no dólar e também avanço no plantio de soja nos Estados Unidos. Como esses fatos vão impactar o mercado? Olá Aline, estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Nesse momento, o mercado começa a voltar praticamente todas as atenções para o mercado, para a soja norte-americana que está sendo plantada nesse momento. Então, nesse exato momento, a gente começa a ter uma interferência maior do mercado norte-americano, o que já era esperado pelo mercado. E, em relação à safra dos Estados Unidos, vem se desenvolvendo de forma bastante satisfatória e trazendo um certo conforto para o mercado, inclusive trazendo níveis de evolução de plantio acima do ano passado, o que traz um ponto bem favorável, porque essa soja está sendo plantada numa janela ideal de plantio, em que o clima tende a ser mais favorável para ela. E também, na análise, a gente consegue comentar que ainda a soja vai competir por espaço na armazenagem com milho. Comenta um pouco essa relação, Juan, para a gente. Então, hoje o Brasil se encontra com um problema que já vem percorrendo de várias safras e vem sendo aumentado nessas últimas safras por conta do aumento de produção que o Brasil vem tendo. Na colheta da safrinha do ano passado, de 2022, nós já enfrentamos sérios problemas com o transporte e armazenamento do milho diante da produção recorde que tivemos no ano passado em relação aos anos anteriores. Então, isso traz uma certa preocupação, mas não é algo novo e também não é algo que se resolve da noite para o dia. Então, o que a gente está vendo para acontecer, prevendo o que vai acontecer nos próximos meses, é uma competição da soja que está armazenada nesse momento com o milho que vai chegar, que já vai ser colhido logo no início de junho em várias regiões do Brasil, principalmente ali na região do Mato Grosso. Então, o produtor que optou por guardar a soja para guardar preços melhores para a sua venda vai enfrentar um problema sério por conta do armazenamento ou ele tem duas opções. Ou ele vende, o que a gente fala na boca da colhedeira, ou seja, no momento que ele colhe, ou ele armazena isso na própria fazenda, num silo bag, aquele silo bolsa que a gente comumente conhece, para que ele possa vender posteriormente. Então, são esses dois cenários que a gente visualiza nesse momento. Entre hoje e amanhã, dia 3 de maio, ocorre a reunião do Copom. Há alguma interferência da reunião com os preços da soja? Aline, todo o movimento macroeconômico que a gente visualiza nesse momento, ele sim prejudica toda a cadeia de commodities, não só commodities agrícolas, porque ela interfere diretamente no consumo, na potência, no potencial de consumo da população. Então, sim, tem uma possibilidade de interferir, como já vem interferindo, não diretamente ou não de forma significativa, mas acaba trazendo essa preocupação. Já está precificado um aumento de 0,25% nas taxas de juros norte-americanas, o que vai aumentar ainda mais a pressão de conter esse consumo, com o intuito de, de certa forma, diminuir a pressão inflacionária que o mundo inteiro enfrenta nesse momento. Então, vamos para o cenário Brasil. As cotações brasileiras vão ter uma semana de valorização, o que o sojicultor deve se preparar para essa semana? Nessa semana, nós vemos um cenário de viés positivo, é um viés que a gente não sente muita firmeza para falar que ele vai continuar, mas é um movimento, podemos dizer, de correção das quedas que a commodity soja sofreu nesses últimos semanas, mas é oportunidade para o produtor. Temos aí um outro cenário positivo para o câmbio, que possivelmente também deve ter uma semana ali com viés positivo, apesar de ser bastante incerto, temos várias notícias aí que podem influenciar a moeda, aumento de taxas de juros, cenário interno brasileiro, por conta do cenário fiscal também, que traz bastante incerteza. Então, possivelmente trará algumas oportunidades para os produtores se desfazerem pelo menos um pouco do que tem estocado para a venda. Correto. Então, chegando ao fim, vamos recapitular, então, o que marcou a última semana na cultura da soja? Semana passada tivemos alguns acontecimentos que marcaram o cenário da precificação da soja, principalmente quando a gente olha para o Brasil em específico, em que ele, nesse momento, detém da soja mais barata do mundo. Então, hoje, vários olhares internacionais estão voltados para o Brasil para que consigam suprir suas necessidades internas de compra. Temos elas, são exemplos, Argentina, Estados Unidos, China. Então, esses países tendem a aproveitar esse momento para comprar soja, para, consequentemente, suprir suas necessidades. A Argentina, em específico, temos um problema mais grave, que ela vem aí se concretizando de uma quebra de safra que já foi decretada pelo mercado, principalmente por conta de fatores climáticos. Então, ela, possivelmente, vai comprar mais soja, comprou na semana anterior, vai comprar mais, possivelmente, para suprir suas necessidades de produção de derivados de soja, que seria o óleo e o farano de soja, para manter, pelo menos, o funcionamento mínimo das indústrias lá daquele país. No quesito interno, ainda continua aquela pressão de volume chegando no porto, isso acarreta em atrasos de embarque, que acaba também impactando negativamente nos preços da soja. Esse cenário ali deve diminuir a partir de agora, principalmente com essa conclusão da colheita que o Brasil vai chegando, e, consequentemente, vai trazendo um alívio ali nos portos para que essa soja seja escoada, e, consequentemente, pode trazer um certo alívio para os prêmios brasileiros e os custos finais que chegam ao produtor. Tá bom. Obrigada, Juan, pela sua participação. O Boletim com Análise de Mercado da Soja é uma parceria entre o Portal AgroLink e a Grão Direto. Juan, até a próxima semana. Até a próxima. Tchau.